O que tu queres é festa Tê-la a calma, oh pá Deixem-nos para cá, deixem-nos para lá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Tu queres sempre mais Eu sei que é assim Um beijo e queres mais Queres mais de mim Mas volto-te dizer Tu toma atenção Se não vais perder Meu coração Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá O que tu queres é festa Tê-la a calma, oh pá Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá O que tu queres é festa Tê-la a calma, oh pá Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Passeio ao voar O que tu queres é festa Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá Deixem-nos para cá Este jogo maroto sei no que isto vai dar Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá O que tu queres é festa Tê-la a calma, oh pá Deixem-nos para cá Deixem-nos para lá Este jogo maroto, sei no que isto vai dar Beijinhos para cá, beijinhos para lá O que tu queres é festa, tem lá calma, oh pá Beijinhos para cá, beijinhos para lá Este jogo maroto, sei no que isto vai dar Beijinhos para cá, beijinhos para lá O que tu queres é festa, tem lá calma, oh pá Beijinhos para cá, beijinhos para lá Este jogo maroto, sei no que isto vai dar Beijinhos para cá, beijinhos para lá Beijinhos para cá